já voltou de férias tudo bom mas aqui eu tentei falar com você nas suas férias em 70 tentei se você desligou seu celular porque eu ligava ligava e não atendia desliguei desligou a não tô acreditando que eu tenho silencioso desaforo eu tava de férias minha filha o negócio de patroa ficar ligando pra gente nas férias não tava bloqueada nas férias desbloqueei só agora ninguém merece não mal criada cida você já voltou de férias eu voltei mas olha eu tentei falar com seu celular em ó liguei liguei pra você tava desligado o que aconteceu nossa mas também o celular tava normal tava tava coloquei lá para o volume alto não eu não vi ligação sua não viu não vi ligação nenhuma sua nossa gente mas eu liguei vou botar aqui é o toque personalizado que se a patroa ligar eu vou saber que é ela para mim atender eu não vi nem ó não escutei nenhuma vez você me ligando nossa mas eu liguei várias vezes poxa me substituiu rápido não liguei várias vezes nossa patroa não sei o que que funciona então com esse telefone é ruim credo RKA3 Obrigado.